Caralho, eu não tô aguentando Caralho, eu não tô aguentando Meu piro tá tipo wi-fi Todas tão conectando É só conexão direta Vai socando, socando, socando Socando na tia cadela É só conexão direta Vai socando, socando, socando Socando, socando tudinho nela Vai socando, socando, socando Socando, socando tudinho nela Caralho, eu não tô aguentando Caralho, eu não tô aguentando Meu piro tá tipo wi-fi Todas tão conectando Caralho, eu não tô aguentando Caralho, eu não tô aguentando Meu piro tá tipo wi-fi Todas tão conectando Caralho, eu não tô aguentando Caralho, eu não tô aguentando Meu piro tá tipo wi-fi Todas tão conectando Caralho, eu não tô aguentando Caralho, eu não tô aguentando Meu piro tá tipo wi-fi Todas tão conectando, conectando, conectando É só conexão direta, só conexão direta Vai socando, 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 socando na tia cadela Só conexão direta, é só conexão direta Vai socando, 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 socando tudinho nela Vai socando, 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 socando tudinho nela Música